E o pessoal está falando muito sobre fundos imobiliários aqui. O Marcão respondeu várias perguntas. Pois é, fundo imobiliário, hoje, na minha visão, tem uma das maiores assimetrias da história. Porque quando nós tivemos uma assimetria grande, e o Tiago vai lembrar bem disso, foi uma assimetria num momento em que nós não tínhamos mercado, nós não tínhamos liquidez, nós não tínhamos fundos robustos o suficiente para que a gente pudesse ter uma segurança de fazer o investimento. E agora a situação é completamente diferente, porque nós temos fundos que estão caindo com desconto patrimonial de 15%, 20%, 30%, mas com portfólio com 80%, 90 locatários, 15%, 16%, 20% imóveis. É uma condição completamente diferente. Quando o Tiago e eu ali tínhamos essa assimetria há alguns sete, oito anos atrás, a gente tinha que se arriscar num monotivo, a gente tinha que comprar 30 fundos ali, porque, poxa, não dava para ficar tão direcional assim. E agora a situação é completamente diferente. Então, essa é sem dúvida nenhuma das maiores oportunidades que o mercado talvez vai ver aí na história moderna dos fundos imobiliários. A Barani está rindo à toa aqui, né? A Barani está super feliz com essa assimetria. Exatamente. Eu acho que é uma assimetria... A assimetria com liquidez tem uma vantagem, né? Porque você pode comprar, você tem tempo para comprar, você tem espaço para fazer os ajustes que eventualmente você queira fazer na sua carteira. Então, é diferente. Porque quando você tem uma assimetria com o mercado pequeno, com uma indústria pequena, ela rapidamente desaparece. Porque os institucionais, os investidores maiores, eles entram comprando e eles tiram aquela assimetria muito rápido. Eles enxugam o mercado muito rápido. E hoje não. Você tem uma base muito maior, você tem uma liquidez muito maior, você tem um portfólio muito maior, um leque de possibilidades muito maior. Então, é diferente. Eu acho que isso é o único. E quem estiver olhando para a indústria de fundos imobiliários hoje por esse ângulo, por essa perspectiva, tende a fazer um bom negócio. Agora, isso não quer dizer que a gente pode ter mais quedas, os juros talvez subam mais uma ou duas vezes pelos próximos três meses. Então, isso não quer dizer que você deve também falar poxa, então é a melhor e a única oportunidade? Não. Talvez é uma assimetria como nós nunca tenhamos visto. Porém, dá sim para você seguir o seu plano de compras, acelerar um pouquinho quando puder, mas entenderam que sim, pode cair mais um pouco. Mas isso não quer dizer que hoje você estará fazendo um bom negócio. Que isso tem que ficar muito claro, viu, Jean, para o nosso público aqui. Pode cair mais um pouco? Pode. Mas hoje você tem margem de segurança e dificilmente você vai estar fazendo um mau negócio comprando nos preços atuais. Muito dificilmente. E é óbvio que é impossível você acertar exatamente a parte mais baixa da curva. O importante é você fazer negócios com margem de segurança, como você falou. Maroni, para falar de assimetria, já que você falou da oportunidade que você está vendo no mercado de fundos imobiliários hoje, qual é a melhor forma que a pessoa pode fazer para aproveitar essa oportunidade nesse momento que a gente está passando? Nessa Black Friday também. Vamos lá. Nós temos Black Friday de fundos imobiliários e Black Friday no mercado. Eu acho que nós temos que dividir os dois públicos. O primeiro público é aquele cara que colocou o pé em fundo imobiliário em algum momento para trás e ele está assim, poxa, acho que agora é a hora de eu começar a ter um pouco mais de coragem e enfrentar. É um pouco contra-intuitivo, né? É um pouco contra-intuitivo. Pô, vou comprar, mas pegar a faca caindo, né? Mas, gente, não confunda uma ação, por exemplo, lá de growth ou uma ação que tinha um potencial para crescer e, de repente, ela cai 70%, 80%. É uma ação que não distribui dividendos, é uma ação que não tem lucro. O fundo imobiliário, a cada queda, o seu rendimento proporcionalmente tem de aumentar. Então, assim, não vamos comparar laranja com banana. Então, acho que o fundo imobiliário, ele te dá uma segurança adicional no momento da queda, porque o yield é o teu amortecedor ali, é o teu colchão que vai te amortecer na queda. Então, esse é o primeiro ponto. Quem colocou o pé em fundo imobiliário em algum momento nos últimos dois anos, eu acho que agora é a hora de você começar a acelerar um pouco. Esse é o primeiro público. O segundo público, que é aquele público que já tem uma carteira mais formada, mais madura, eu acho que agora é a hora, talvez, dele abrir um pouquinho mais o leque de possibilidades, diversificar um pouquinho mais dentro daquelas possibilidades que ele sempre quis comprar, mas não tinha espaço na carteira para entrar. Então, nessas horas, a diversificação fica mais barata para o investidor, porque ele vê um fundo que ele sempre quis ter, mas ele nunca enxergou uma margem de segurança, ele nunca enxergou um preço de entrada bom. Agora, tem espaço para ele aumentar um pouquinho mais e buscar esse investimento. Então, ele não precisa comprar aquele fundo que caiu, porque ele vai estar colocando mais dinheiro necessariamente naquela posição, e ele pode abrir um leque de oportunidades com outras verticais de investimento. E nós temos aí um terceiro público, que eu acho que talvez seja bem relevante também aqui na nossa base, que é aquele investidor que comprou e agora ele está petrificado com a queda. Ele tem que tirar um pouco dessa preocupação e manter o plano dele que ele se propôs a fazer, que é continuar mantendo as compras, pensando em aposentadoria e seguir em frente, entendeu? Então, esses três públicos, Jean, repetindo rapidamente, o cara que colocou o pé em fundo imobiliário e que agora ele está vendo uma oportunidade única de acelerar, o cara que tem uma carteira formada e está tendo uma oportunidade talvez de abrir um pouco mais o leque de diversificação, e o terceiro, que talvez seja o que mais dialogue com a nossa base, que é aquele que, poxa, é longo prazo, é aposentadoria, eu estou comprando mais metro quadrado, eu estou comprando mais maquininha de fazer dinheiro, por menos, a minha maquininha de fazer dinheiro que antes custava 120, agora ela está custando 100, e eu estou tendo essa Black Friday aqui dos fundos imobiliários também, ou seja, veja como eu falo que é um mar de oportunidades, é uma simetria nunca antes vista, nunca antes vista, porque eu não poderia falar isso para você há oito anos atrás, eu não tinha margem para falar isso para você oito anos atrás, porque eu não tinha esse tamanho leque de possibilidades e de robustez e de musculatura na indústria para aguentar essas condições de aportes tão vastas como a gente está vendo agora. De novo, só para concluir, é contraintuitivo, parece estranho o que eu estou falando, é contraintuitivo, mas é o que deve ser feito.